Estamos no Laboratório de Análises de Solo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Pato Branco. Há 27 anos, a instituição presta serviço para a comunidade externa e usa o espaço, primeiro para estudos de acadêmicos de agronomia. Depois, com a implantação de mestrado e doutorado, o local também passou a ser usado para este fim. Pesquisa de temas defendidos por mestres e doutores que aqui se formam. A doutora em Química Andressa Piloneto e o professor Luiz César Cassol, responsável técnico pelo Laboratório, doutor em Ciências do Solo, nos atenderam para falar sobre o tema. Eles comemoram uma conquista. Nesta caixa está um novo laboratório que está chegando para somar nos trabalhos. Custou em torno de R$ 300 mil. Hoje, a UTF-PR atende agricultores e instituições como cooperativas e entes governamentais, como o IDR Paraná. Segundo eles, há diversos conceitos de solo. Porém, a comunidade científica converge para o entendimento comum. O solo é um corpo natural. Ele não é um ente isolado na natureza. Ele faz parte de uma paisagem, ocupa um local nessa paisagem. E ele é formado a partir de uma série de inter-relações. Quais são essas inter-relações? Ele é formado a partir da atuação do clima, do relevo, dos organismos do solo, que agem sobre um material de origem, que é a rocha, em um determinado espaço de tempo. O conjunto disso, da atuação desses cinco fatores, é que vai dizer se você vai ter um solo mais fértil ou menos fértil, mais profundo ou menos profundo, mais avermelhado, amarelado, cinzentado, enfim, as diferentes cores. Bem drenado, mal drenado. Então, é esse conjunto de situações que definem propriamente o solo. Há análises química, física e biológica do solo, todas com a sua importância. Mas a análise química dá um retrato da qualidade do solo. A gente não consegue, por mais experiência que tenha, simplesmente olhar para o solo e dizer as condições nutricionais que ele apresenta. Claro que a planta é um indicador importante para isso, mas o fundamental é você poder quantificar. Então, o objetivo da análise química do solo, justamente, é você poder dar parâmetros, dar números, aos diferentes componentes do solo que afetam a produtividade. E, a partir desses números que a análise te informa, você poder traçar estratégias para atuar no sentido de manter o que você já tem ou melhorar, preferencialmente buscando sempre os maiores tetos de produtividade. Todo o trabalho realizado aqui no laboratório da UTF-PR nos permite afirmar que aqui nós temos um retrato de como está o solo da região de Pato Branco e arredores. A gente percebe, claramente, nesses diagnósticos, uma evolução qualitativa das propriedades químicas do solo. Então, do ponto de vista puramente químico e nutricional, nós percebemos uma redução nos problemas de acidez, fruto, possivelmente, de maior uso de calcário nas nossas áreas, e melhoria na disponibilidade dos elementos essenciais das plantas. Fruto o quê? De investimento dos produtores em termos de adubação. Então, eu não tenho a menor dúvida em dizer para vocês e para quem está nos assistindo, que hoje a gente tem condições químicas de solo excepcionais, do ponto de vista quantitativo, esse é que eu me referi a que a gente faz. Solos com excelente qualidade nutricional. Agora, isso é garantia de uma alta produtividade? Depende. É um parâmetro importante? Não resta dúvida. Agora, pensando só em solo, de nada adianta você ter um solo com excelente qualidade química, mas com descuido, por exemplo, na questão física. Em termos de compactação, problemas com agregação, baixa cobertura de solo, que podem trazer sérios problemas referentes à erosão. E aí a gente tem um dano econômico e ambiental gigantesco, porque o produtor investe, e investe pesado em insumos para melhorar as questões químicas, mas se não tiver todo um trabalho de conservação estrutural desse solo, para que tenha infiltração de água, esses elementos podem se perder. Então é dinheiro que está indo embora, é dano econômico e é dano ambiental, porque esse elemento vai parar em algum lugar. 15 de abril é comemorado o Dia Nacional do Solo em homenagem ao conservacionista norte-americano Hug Hammond Bennett, por seu dia de nascimento, 15 de abril de 1881. Ele é considerado o pai da conservação do solo nos Estados Unidos e um modelo para o mundo. Ele morreu em julho de 1960.